É uma noite abafada em julho. Você adormeceu na poltrona. De repente, você acorda, desorientado. A televisão está ligada, mas não o som. Você se esforça para entender o que está vendo. Duas figuras fantasmagóricas, brancas com macacões e capacetes, dançam suavemente sob um céu escuro como o breu. Eles fazem estranhos pequenos movimentos de pulo que os impulsionam para cima, em meio a nuvens de poeira quase imperceptíveis. Mas algo está errado. Eles demoram muito para descer. Em cargos, como estão, parecem estar voando um pouco. Você esfrega os olhos, mas o quadro de sonho persiste. De todos os eventos em torno do desembarque da Apolo 11 na Lua, em 20 de julho de 1969, minha lembrança mais vívida é a sua qualidade irreal. Sim, foi uma conquista tecnológica surpreendente e um triunfo para os Estados Unidos. Sim, os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Mike Collins, o último a manter uma vigília solitária na órbita lunar, mostraram coragem desafiadora da morte. Sim, como Armstrong disse quando ele pousou pela primeira vez, este foi um passo histórico para a espécie humana. Mas se você desligasse o desvio entre o controle da missão e o mar da tranquilidade com sua tagarelice deliberadamente mundana e rotineira e encarasse aquele monitor de televisão preto e branco, poderia vislumbrar que nós humanos havíamos entrado no reino do mito e da lenda. Nós conhecíamos a Lua desde os nossos primeiros dias. Foi lá quando nossos ancestrais desceram das árvores para as savanas, quando aprendemos a andar em pé, quando inventamos ferramentas de pedra, quando domesticamos o fogo, quando inventamos a agricultura e construímos cidades e partimos para subjugar a terra. Folclore e canções populares celebram uma conexão misteriosa entre a Lua e o amor. Especialmente quando vivíamos ao ar livre, era uma presença importante, se estranhamente intangível em nossas vidas. A Lua era uma metáfora para o inatingível. Você poderia também pedir a Lua, costumavam dizer. Durante a maior parte da nossa história, não tínhamos ideia do que era. Um espírito? Um Deus? Uma coisa? Não parecia algo grande, longe, mas um mais parecido com algo pequeno nas proximidades, algo do tamanho de um prato, talvez, pendurado no céu, um pouco acima das nossas cabeças. Andar na Lua teria parecido uma ideia maluca. Fazia mais sentido imaginar, de alguma forma, subir o céu em uma escada ou nas costas de um pássaro gigante, agarrando a Lua e trazendo-a para a Terra. Ninguém conseguiu, apesar de haver muitos mitos sobre heróis que tentaram. Apenas alguns séculos atrás, a ideia da Lua como um lugar a um quarto de milhão de milhas de distância ganhou grande aceitação. E nesse breve lampejo de tempo, passamos dos primeiros passos a entender a natureza da Lua para caminhar e se alegrar em sua superfície. Calculamos como os objetos se movem no espaço, oxigênio liquefeito no ar, inventamos grandes foguetes, telemetria, eletrônica confiável, orientação inercial e muito mais. Então, nós navegamos para o céu. A Lua não é mais inatingível. Uma dúzia de humanos, todos americanos, fizeram aqueles estranhos movimentos circunvizinhos que denominaram Moonwalks na crocante e craterosa lava cinzenta antiga que começava naquele dia de julho de 1969. Mas desde 1972, ninguém de nenhuma nação se aventurou de volta. De fato, nenhum de nós chegou a lugar nenhum desde os dias de glória da Apolo, exceto na órbita baixa da Terra, como uma criança que dá alguns passos hesitantes para fora. A Lua não é mais inatingível. Uma dúzia de humanos, todos americanos, fizeram esses estranhos movimentos. Era uma vez, subimos para o Sistema Solar, por alguns anos. Então, nos apresentamos de volta. Por quê? O que aconteceu? O que realmente era Apolo? O alcance e audácia da mensagem de John Kennedy, em 25 de maio de 1961, para uma sessão conjunta do Congresso sobre necessidades nacionais urgentes, o discurso que lançou o programa Apolo me deslumbrou. Usaríamos foguetes ainda não projetados, e ligas ainda não concebidas, esquemas de navegação e ancoragem ainda não planejados, a fim de enviar um homem para um mundo desconhecido. Um mundo ainda não explorado, nem mesmo preliminarmente, nem mesmo por robôs. E nós o traríamos de volta em segurança, e faríamos isso antes que a década terminasse. Esse pronunciamento confiante foi feito antes que qualquer americano tivesse alcançado a órbita da Terra. Como recém-formado em PHD, eu realmente pensei que tudo isso tinha algo centralmente relacionado à ciência. Mas o presidente Kennedy não falou sobre descobrir a origem da Lua, nem sobre trazer amostras dela de volta para o estudo. Tudo o que ele parecia estar interessado era mandar alguém para lá e trazer-o para casa. Foi uma espécie de gesto. O conselheiro científico de Kennedy, Jeremy Wisner, mais tarde me disse que havia feito um acordo com o presidente. Se Kennedy não alegasse que Apolo era sobre ciência, então ele, Wisner, apoiaria isso. Então, se não ciência, o quê? O programa Apolo é realmente sobre política. Outros me disseram, Isso soou mais promissor. As nações não alinhadas teriam tentadas a se aproximarem da União Soviética se estivessem à frente na exploração espacial. Se os euas mostrassem vigor nacional insuficiente, eu não segui. Ali estavam os Estados Unidos, à frente da União Soviética, em praticamente todas as áreas da tecnologia. A líder econômica, militar e, às vezes, mesmo moral do mundo. E a Indonésia se tornaria comunista. Porque Yuri Gagarin venceu o John Glenn. Carl Sagan, fundador e primeiro presidente da Planetary Society. Texto retirado de um capítulo do livro de Carl Sagan, Um Pálido Ponto Azul. E aí, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL